Fala galera Esse tutorial aqui é para a gente aprender a utilizar o desfragmentador no Windows 10 Para que serve essa ferramenta? Ela serve para otimizar o seu sistema Colocando os arquivos por tipo, tipo foto, áudio, por exemplo, jogos Porque quando a gente vai utilizando muito computador O Windows vai salvando em diversos lugares e acaba virando uma bagunça Para chegar nessa ferramenta é o seguinte Você clica no botão iniciar Outro dos aplicativos Ferramentas administrativas No meu caso aqui, o Windows está em inglês Fala de vocês, ferramenta administrativa E aqui o íconezinho clássico Desfragmentador e optimizador Quando vocês clicarem, você vem aqui Escolhe a partição Clica em otimizar E ao mesmo tempo que você clica em otimizar Ele faz uma análise e depois ele otimiza o sistema Isso geralmente demora um tempinho Mas depois o sistema vai ficar muito melhor É isso aí, valeu, obrigado 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 Obrigado